Você vai se alegrar muito nesse próximo final de semana com uma coisa que vai acontecer na tua vida. Você nem espera o que seja e você vai receber das mãos de Deus esse milagre. Fica aqui comigo, hoje é sexta-feira, 15 de março e eu quero ser profeta na tua vida. A Bíblia diz em Provérbios 13, 13 que aquele que despreza a palavra esse perecerá e eu sei que esse não é o seu caso. Porque você é uma pessoa de muita fé, uma pessoa muito temente a Deus que aqui permaneceu. Então coloca o seu nome aqui para o profeta orar por você, clica no coração para fortalecer, no maisinho. Aqui para me seguir, para eu ser boca de Deus na tua vida todos os dias. E é claro, se possível, você pode me ajudar, me fazer uma oferta através de um presente, de um mimo ou de uma estrela. O Senhor lhe multiplicará. Esse final de semana reserva notícias ou surpresas boas da parte de Deus. Eu vejo você muito feliz com aquilo que você vai vivenciar da parte de Deus. Não precisa se preocupar, não precisa ficar aflita, pois o Senhor vai mudar o rumo da tua história. Eu me atrevo a dizer na qualidade de profeta que tudo que deu errado na tua vida a partir da data de hoje, sexta-feira, 15 de março, começará a dar certo. Você verá o teu caminho florescendo, crescendo e o Senhor sendo glorificado sobre a tua vida. Papai manda eu te dizer que para cada dia de choro, para cada dia de lágrima, haverá dupla honra de Deus para o teu coração. E a glória desta última casa será maior que a da primeira. E no lugar da vergonha, sabe? Essa vergonha que você passou algum tempo atrás, nesse mesmo lugar haverá dupla honra de Deus. Esse final de semana será um final de semana abençoado. Esse final de semana será um final de semana recheado de novidade, de descanso, de abundância de Deus sobre a tua vida. E você vai desfrutar daquilo que Deus tem do bom e do melhor para você e para a tua casa. Olha bem no meu olho, porque eu vim ser profeta na tua vida. Descanso o teu coração, pois o Senhor está abrindo, escancarando as portas ao teu favor. E você vai desfrutar de algo incrível. Você que permaneceu comigo até o final desse vídeo, receba agora em nome de Jesus a oração do teu milagre. Pai, eu oro crendo na tua poderosa palavra. A tua palavra diz que o teu projeto, os teus pensamentos, são maiores que os nossos. Que essa palavra venha a se cumprir na vida dessa ovelha. Que esse final de semana venha a ser um final de semana abençoado. Repleto de dupla honra, bênção e prosperidade. E que a barreira espiritual que estava travando, bloqueando, prendendo, caia por terra. Em nome de Jesus, toma posse do teu milagre.